Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para algumas informações para o concurso de oficial de promotoria 1 do Ministério Público do Estado de São Paulo. As inscrições iniciaram-se do dia 15 de dezembro e se estendem até o dia 19 de janeiro de 2023. A banca designada é a Fundação Getúlio Vargas. Então vamos para algumas informações dos conteúdos de matemática e raciocínio lógico. Veja, concurso oficial de promotoria 1 do Ministério Público do Estado de São Paulo. As inscrições iniciaram-se no dia 15 de dezembro e se estendem até o dia 19 de janeiro de 2023. A banca designada Fundação Getúlio Vargas. Data da prova objetiva, dia 12 de março de 2023. Aos interessados, solicitem o edital completo via e-mail. Vamos então para os conteúdos de matemática e raciocínio lógico e alguns comentários. Antes, informando que o número de questões de matemática e raciocínio lógico é exatamente 16. Então, fazendo um comentário de um amigo internauta que não iria estudar matemática porque não vale a pena. Vale a pena sim. O conteúdo da parte objetiva é formado por 80 questões. Então, vejam, 24 é de língua portuguesa, 16 de matemática e raciocínio lógico. Portanto, representa 20% do total das 80 questões. Então, vale a pena sim. Se gabaritar, garante 16 questões. Então, vamos para os conteúdos. 1. Lógica, proposições, conectivos, equivalência lógicas, quantificadores e predicados. Neste item aqui, nós temos aqui, presumindo, proposições simples e compostas, conjunção e, adjunção ou, acondicional, tabelas verdade, negações e tautologia. Item 2, conjuntos e suas operações, diagramas. O que nós podemos retirar? União, intersecção, diferença, complementar. Ou seja, as operações com conjuntos e o diagrama de Venn. Item 3, números inteiros, racionais e reais, suas operações e porcentagem. Então, aqui nós temos, então, operações com números inteiros, incluindo mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, operações com frações e números reais, e, logicamente, a parte de problemas relacionados com esses itens e cálculo de porcentagens. Item 4, proporcionalidade direta e inversa. Então, nós podemos destacar os seguintes itens, razão, proporção, divisão em partes proporcionais, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, regra de três simples e regra de três compostas. Todas questões contextualizadas. Formação 5, medida de comprimento, área, volume, massa e tempo. Temos aqui, então, transformações de medida de comprimento, cálculo de perímetro de figuras planas, áreas de figuras planas, volume de figuras espaciais, transformação de medidas de massa e unidade de tempo. Aqui vale uma ressalva. A Fundação Getúlio Vargas tem questões recorrentes de geometria, principalmente utilizando figuras planas, quadrado, triângulos e retângulos, e figuras espaciais, o paralelepípeto e o cubo. 6. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Aqui nós não temos especificamente um item. Então, nós temos aqui um item relacionado com todos os conteúdos citados anteriormente, todos com questões contextualizadas e aqueles problemas de verdade e mentira, de raciocínio lógico. Item 7. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Aqui também nós não temos especificamente conteúdos. Então, eu relacionei aqui resolução de problemas relacionados aos conteúdos dos itens 1 até 5, Problemas de raciocínio lógico relacionando formação de padrões, orientações espaciais, temporais e principalmente sequências numéricas, ou seja, questões de raciocínio lógico matemático. 8. Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas. Interpretação de tabelas, gráficos, relacionando com os conteúdos dos itens anteriores. Estatística, média, mediana e moda, que vai aparecer em formato de gráficos. Então, o candidato tem que saber interpretar tabelas e gráficos. E vai, com certeza, surgir cálculos elementares de estatística. Problemas de lógica. Resolução de problemas utilizando os conteúdos anteriormente citados. Então, estes são os itens de matemática do concurso oficial de promotoria 1. Espero que vocês tenham gostado destas informações. Faça sua inscrição no meu canal e ative o sininho para receberem as informações e, principalmente, as questões de matemática e raciocínio lógico da Fundação Getúlio Vargas, cuja playlist iniciaremos no final da outra semana. Amém. Amém. Amém.